Salve, salve, Stalkers! Nesse vídeo, vamos mostrar como pegamos a base da Confederation. É uma facção inimiga da Black Sunset. Fique com o vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tem que ter pegado a posição dele ali. Ih, tá morrendo. Ah, agora já. Porra, invasão mais rápida que eu já vi, nossa. Tô aqui tendo viágua quando nós pegamos duas de uma vez. Quem botou aquela que tem maior aí? Eu. Teve nem graça, matei só um maluco. Bota aqui, ó. Limpei, foi tudo. Aqui, ó. Vem aqui na ponta de casa. Esperta aí. Para entrar na salinha lá, vai começar a vir bicho. É. É, aí, Alves. Daí eu pisar aqui para o outro lado. Opa, a gente não fala não. Eita, coca. Tá igual a um tiro, atuam. Tem, 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 tem. Atuam, atuam. Não, não atuam. Tem ali sim. Tem um aqui para cima da gente. Opa, ele tá aqui por cima, ó. Eu pra cá. Ah, tô vendo um ali. Tô vendo ali. Matou. Matou. Boa. Matou o pra cá no número 5? Olha isso. Matei que tá lá na moreta. Tá. Boa. Boa. Eles respawnaram tudo de uma vez aí. Opa, pode entrar, vem. Se teve que abrir. Sim. Vamos passar na maior posição. O meu jogo tá, tipo, dando umas flicadas quando eu fico virando. Olha, quando eu viro muito rápido. Ah, tem NPC atrás da net do caroço. Tá longe, longe, longe. Tá caminhando ali na frente. Ah, não, o jogo tá travando, velho. Também travou. Eita, porra. Tá bom, é muito só. Travei. Morri, porra. Travei, eu morri. O jogo tá travando, velho. O ataque tá... Por quê? Travou demais, velho. Eu derrubei um bot ali. Tá. E aí, vamos? Peraí. Bora. Não, tem um ali, ó. Quase derrubei, peraí. Tá bom. Matei. Bora, bora. Ah, meu jogo tá lagando. Meu também. Não, mas tipo, agora é a internet. Tô aqui com o menino. Aqui é? Que jeito tá. Não, não é essa. Não é essa, não é essa. É essa aqui sim, não é essa. Aqui, 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 ó. É ali, cara. Volta uma mina aí, vem aqui na entrada. Não, aí não. Aí fica muito evidente. Não, mas é pra ser NPC. Não, é NPC, NPC não... Foda-se. Ah. Não, não é isso aí. Sei lá. Você tá terminando lá. Vamos, seguro. Tchau, não é um NPC. Cara, é um monte de radiação. Muito seguro. Bom, bom.